Elas tá bolada com nós, Daniel Fernandes Elas tá cheia de carrozinho Uma é da favela e a outra é a pátia Uma anda de drive e a outra anda de táxi Elas brigam no baile pra ver quem vai dormir comigo Elas brigam no baile pra ver quem vai dormir comigo Amante não liga Fiel, fica puto e se irrita, mas aê, sem briga Sem briga, se ficar de caô eu corto o seu cartão do Visa Sem briga, sem briga Se ficar de caô eu corto o seu cartão do Visa Sem briga, sem briga Se ficar de caô eu corto o seu cartão do Visa Oi, 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 manda beijo pro teu marido Oi, 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 manda beijo pro teu marido Elas brigam no baile pra ver quem vai dormir comigo Ela brigar no bali pra ver quem vai dormir comigo Oi, oi, oi Manda beijo pro teu marido Oi, oi, oi Manda beijo pro teu marido Ela brigar no bali pra ver quem vai dormir comigo Ela brigar no bali pra ver quem vai dormir comigo Amante Manda beijo pro teu marido Fiel Fica puto e se irrita Mas aí, sem briga Sem briga Se ficar de caô, eu corto o seu cartão do Visa Sem briga, sem briga Se ficar de caô, eu corto o seu cartão do Visa O bagulho tá dega, esse é o mano DJ Daniel Esse é o DJ Daniel, tipo o gão